Eu não acredito que vocês estão aqui de novo. O vídeo de hoje nada mais é brasileiros versus italianos, italianos versus brasileiros. As diferenças do brasileiro e do italiano. É muito importante que todos os fatores que eu vou falar aqui hoje são diferenças, obviamente, já partindo da cultura ou de cada pessoa. Gente, ninguém é absolutamente igual. Ninguém. Então vai, vinheta. Gente, as moedas, elas aqui valem ouro. Tem moeda de 2 euros e moeda é o que mais vai no rolê. Então moeda é uma coisa muito importante, já no Brasil a gente odeia umas moedas. Então, moeda aqui, gente, é ouro Guarde as moedas Vale dinheiro aqui O povo que fuma Pelo amor de Deus É uma labareta Gente, pensa no inferno Todo mundo fuma aqui Não pode falar o que, o brasileiro também fuma Mas vamos pensar aqui comigo, muito menos Aqui, a menina de 13, 14 anos Ali no parque, tá fumando Cigarro já E assim, é tipo o rolê Todo mundo fuma cigarro, então tipo a pausa Um trabalho pra fumar cigar É um encontro pra tomar outro expresso E gente, assim, é assim Muito Calcinha fio dental Não, aqueles não gostam de calcinha fio dental, gente Pra eles, aliás, a calcinha fio dental Se chama calcinha brasileira, né Porque ela vai enfiada na bunda E aí, gente Aquela, elas assim Elas gostam assim Dessa calcinha pequenininha Outra coisa muito Chocante, assim Que eu não gosto muito É o fato Que eles xingam E eles colocam sempre Deus no meio Uma coisa que o brasileiro Eu acho que eu nunca vi E nunca vai fazer Eu nunca fiz isso Eu posso até dizer um nunca mesmo Porque eu espero que nunca Porque Deus, né Não tem nada a ver Botar Deus no xingo A gente pode fazer o funk Proibidão que for Entendeu? Mas a gente nunca vai colocar Deus no meio, né, gente Deixa Deus quietinho lá Não é muito agradável Eles botam Deus no meio Só pra você saber Outra coisa muito interessante Sempre aconteceu Eu tenho que lembrar Eu tenho que dizer Qual que é Cara que você Ou um homem Geralmente os caras Você conhece No ônibus Que vira e começa a falar com você Eles falam Você é do Brasil? Ah, Ronaldo Fenômeno Pronto Acabou a conversa ali Aconteceu já muitas vezes Taxista que fica falando Do Ronaldo Fenômeno Ou que acaba ali Brasileira Ah, Ronaldo Fenômeno Então, isso aconteceu E acontece É um fato aqui, gente Outra coisa Gente, pontualidade Os italianos são muito pontuais O trem O ônibus Hum Tá tudo chegando no horário É uma maravilha, gente No Brasil a gente já sabe, né Tô lembrando de umas coisas Que aconteciam nessa época Ai, meu Deus do céu Por que que eu tô indo? Pegar ônibus no Brasil É treta Deus me abençoe Juro, acho que um dos fatores Que eu me morar aqui é isso Ter, assim, a certeza Que o busão vai chegar Ô, que vida Vamos falar de outra coisa O bidê Ops Eu não posso chegar na frente da câmera Não, então Mas a gente não sabe nem o que é bidê Bidê é de comer? Não, o bidê é aquele outro É... Aquela outra privada ali Estratológica Que, na verdade, eles usam muito João É que o bidê é normal pra eles, né Gente, meia curta Vocês sabiam que os italianos Não gostam de meia curta E pra eles, assim É chocante O brasileiro usa muito meia curta, né Porque a gente, pra correr Você bota aqui Eles, não Pra eles, a meia vai aqui, ó No joelho O brasileiro já bota a meia É... curta Isso tudo é muito estranho pro italiano É pro brasileiro, tá Tipo, você chega aqui Você vê o cara com a meia no joelho É estranho Eles gostam da meia no joelho Até por baixo da calça Mesmo se tá calor Pra eles No calor Eles ficam sem meia Totalmente sem meia Não é meia baixa Então é pra eles Não tem meio termo, entendeu A meia Ou vem aqui Ou é sem meia No verão é sem meia Só pra brasileira A gente, além de usar a meia curta A gente usa a meia larga Quando a gente quiser mesmo Se tá calor Brasileira ama uma unha Bem feita Eu amo É um fato que aqui Eles não tiram a cutícula Por inteiro Eles só dão um tapinha E a pintura A pintura é tipo uma obra de arte Ela vai fazer assim, ó Ela não vai pintar o dedo todo E depois passar o palito, entendeu Aqui não é assim Vocês vão sofrer com isso Não existe isso Você vai sempre ver assim, ó Um cantinho que não tá pintado Inclusive até aqui atrás É o jeito delas E elas fazem assim É uma obra de arte pra elas Às vezes assim, pintar o dedo E passar o palito Ela fica até nervosa É... Nossa senhora, tô nervosa Gente, uma outra coisa Muito louca, assim É que os italianos Quando você fala que é brasileiro Pra eles O Brasil Ele tem um tempo mais lento É como se as coisas lá no Brasil Fossem tudo maravilhoso Tranquilo Eles sempre passam, meu Essa vibe, sabe E você fica assim Essa é a minha cara Quando eles falam isso Assim, nossa O tempo passa devagar lá E tudo Eu só penso aqui, ó Eu só penso aqui Gente, é assim Então, gente Que mais que a gente pode falar Que era muito importante Gente, acho que foi isso É só isso Acabou o vídeo Esse é o vídeo do canal Então, pessoal Essas foram as Algumas coisinhas Que eu separei pra vocês aí Pra te explicar A gente é estupefactamente Diferente Graças a Deus Que se fosse todo mundo igual A gente não ia gostar, né, gente Então, solta o pano Assim a gente fosse igual A gente não ia se gostar É isso, gente Muito obrigada por assistirem esse vídeo Eu amo vocês E até a próxima Não esquece de dar uma fuçada no meu Instagram lá Deixa um like também Quem sabe Ok? Um beijo! Um beijo!